Salve galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como derrotar o boss Krauser Que ele fica aqui no último, no level 14, no fimzinho Então basicamente, galera, vem um tiro nele, que o Lulo pula pra aqui Você sabe que ele vai jogar uma carta, uma faca Então, agora vocês tem que fazer parry direto e atacar ele Basicamente isso, ele pula aqui pra trás de vocês Você sabe que vai ter que fazer um parry e você ataca também Quando vocês atacarem, galera, só ataca uma vez Se você ficar tentando atacar várias vezes, vai aparecer um botão pra vocês desviar dele E você não vai conseguir desviar Então, porque a ação que você já apertou já tá fazendo outro ataque Então você só ataca uma única vez, beleza? Vocês acertam ele, ó Eu apertei duas vezes e não consegui aparar na segunda Defendi e agora eu vou lá e bato nele Consegui desviar Porque eu não ataquei agora a segunda vez Essa parte aqui eu ainda não sei como é que você consegue desviar Quando ele vem assim em você, ele te joga e vem pra cima de você Sinceramente, não sei Vai lá na escopetada Fiz o parry Eu já fiz um vídeo aí mostrando como é que faz um parry Se vocês estiverem com dificuldade, peçam que eu coloco na descrição Mas não é difícil Você pode fazer o parry com o pânico Que você fica apertando o botão várias vezes pra ele fazer Ou Você pode fazer o parry que na hora que você vê que o cara vai te atacar Você faz o parry ali Bem de boazinho Você consegue Tranquilo Mas basicamente vocês podem fazer o parry No pânico mesmo O cara tá vindo em cima de você Você fica apertando várias vezes o L1 Até ele fazer A maioria das vezes Pelo menos isso funciona A maioria das vezes Não quer dizer que funcione sempre Então vamos abrir essa porta E vamos até ela Beleza? Vamos por aqui Pode ir por cima ou por baixo Tanto faz Ai Só quero ver o que tem aqui Se abriu alguma coisa Não abriu nada Vou descer aqui E vamos continuar Aqui galera Vai vir uma série de armadilhas Vocês podem abaixar aqui Ou podem dar um tiro ali naquele disco Que tava ali Que isso explode Sabe que eu não quero gastar munição Aqui eu já pego o escopetão E viro pra trás Acho que eu sei que ele vai aparecer aqui Toma no gênio Vou pegar o que tem aqui E aqui Puxa a pistola Que eu quero dar um tiro nesse raio Que tá aqui Eu acho que também dá pra desarmar Mas sinceramente galera Não tentei Acho que se você chegar perto Se tiver pouca munição Chega perto E tenta desarmar Perto do disco Acho que aparece o X Pra você desarmar E você consegue Ele vai aparecer ali em cima Novamente Com lança granadas Ou coisa assim Só esperar um pouquinho Ah a flecha dele E ele desaparece Eu tava na esperança Que ele estourasse isso aqui Mas se você vier aqui Mim pro cantinho Você vai conseguir Tem aqui uma armadilha Eu tô jogando de dia Por isso fica difícil Ver as armadilhas Só dar um tiro aqui De boa Tem uma metralhadora ali em cima Só dar um tiro nela Toma Pronto Beleza Tem outra metralhadora aqui Mesma coisa Só dar um tiro Toma Beleza Tem aqui essa armadilha É só chegar perto E usar a faca Não chegue muito perto Porque senão Quando você usa a faca Virada pra baixo Ele dá um passo pra frente Agora Dá um tiro aqui nessa armadilha Beleza E vamos atrás dele Ele vai aparecer aqui Falando qualquer coisa Vocês não precisam se preocupar Eu tava vendo se conseguia Pegar ele e dar um tiro Por aqui Mas não Não dá Infelizmente A gente dá pra ouvir o cara aqui Mas a gente não sabe Onde é que ele tá Então de boa Deve estar atrás desse muro Provavelmente Então vamos continuar Vocês vão ver aqui Tem armadilha no chão Olha ali E tem Aqui em cima É só você chegar aqui E usar a faca Tem aquilo ali Também aquela corrente Ali de Aquela metralhadora É só dar um tiro nela Toma Beleza Aqui vocês não aproximam muito Que ele vai jogar uma bomba Aqui também Aquelas flechas de bomba dele É só chegar aqui E vocês vêm um pouco pra trás Pra não atingir vocês Depois disso Vocês podem ir tranquilo Só uma vez Agora é continuar subindo Ok Vai ter coisas Pra você espanhar aqui Fez um checkpoint Maravilha Pega o que vocês conseguirem Aqui atrás também tem uma caixa Olha ela ali Tudo depende De quanto você tiver de munição Vocês já viram que nesse jogo Se vocês chegarem até aqui Aqui ele gasta muita munição Ele vai jogar aqui uma seta Mas é de boa Ele não acerta a gente Aqui nessa parte Galera Puxando aqui o mapa Pra vocês verem Aqui nessa parte Vocês tem que ir desviando Esquece as caixas Que estão em volta Depois você pode apanhar Então vai pra uma Corre pra outra Corre pra outra Corre ali pro meio Espera ele atirar Corre lá pro outro Lá pra frente Não tem mais outro E agora volta logo Que ele joga essas granadas Pronto A partir daqui Tá tranquilo Vocês tem umas caixas Ali atrás E vocês também tem Uma erva ali atrás Então é só vocês voltar Olha Tô olhando pra trás Pra ver se ele aparece Ele já não aparece Então a gente vai pegar Essa caixa aqui Tranquilo A gente vai pegar Mais outra caixa Que tá aqui E tem também Aqui na frente Umas ervas Eu voltei ali pra ver Tipo Fiquei na dúvida Será que eu peguei? Fui fazendo a coisa Tão no automático Que fiquei na dúvida Aí voltei lá Pra ver se eu tinha Pegado mesmo Uma munição Que tava no chão Mas eu peguei Pode ver que eu não peguei Então agora Vocês vão encontrar Aqui na frente Umas ervas A gente quer ir pra lá Depois Lá pra cima Tá aqui essa erva É só apanhar Aqui na frente Vai ter uma luta com ele Pra mim bugou O que eu tive que fazer? Tive que reiniciar Pra voltar no checkpoint Pra jogar de novo Basicamente é o que? Ele vai aparecer ali em cima Eu meti Chapada nele Toma 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 Ele joga granada Eu não quis nem saber da granada Ele caiu aqui Eu meti chapada Toma Toma mais Beleza E ele agora vai lá Pro outro lado Inicialmente ele fez isso Mas não apareceu Essa animação Então bugou pra mim Eu tive que voltar no save Pra poder jogar de novo Beleza? Se acontecer com vocês Volta no save Se vocês estiverem no Playstation Desliga mesmo o Playstation Afinal Fica a dica pra vocês Sempre que vocês tiverem bugs no Playstation Assim de coisas que não tá aparecendo Que não tá funcionando Você faz o parry Ok? Tranquilo? E ele foge É só pra você fazer o parry E... Sempre que vocês tiverem esses bugs no Playstation Vocês desligam E voltam a ligar Espera um segundinho ou dois E volta a ligar Não é pra você Por exemplo No Playstation Pôr pra hibernar Beleza? É mesmo desligar mesmo E voltar a ligar Isso resolve Muitas partes dos bugs Então Continuando por aqui Muitas partes dos bugs Em muitos jogos Mesma coisa Ele vai aparecer aqui Eu não percebi Vou só pegar essa caixa aqui Ok? Tranquilo Vou pular pra cá Ele aparece aqui Devia ele ter Virado pro lado E eu não fiz isso Vou pôr aqui uma cura Beleza Vamos continuar Agora Ele já não volta E a gente continua Tem mais caixas aqui Pra vocês apanhar Tem essa erva Peguem tudo que conseguir Vocês vão precisar Principalmente Granada Porque esse cara É difícil Agora vamos subir aqui É difícil Não é assim tão difícil Vocês só tem que acertar as peras E ele vai aparecer Aqui em cima Vou fazer um corte Aqui Ok? Vamos pra luta final A gente tem que desviar Quando aparece o círculo Aqui agora Vocês podem vir na escopeta E faz o parry Como eu fiz aqui Segundo vocês desviam E toma Mas aí eu levei também Porque eu tô apelando Pra escopeta Porque a escopeta Tira mais dano É melhor que não é a faca Ok Apanhei duas vezes Como vocês podem ver E vai uma granada Aqui Ai Sai meu amigo Como assim? Toma uma facada Ok Beleza Toma Conjento Cai Cai de perro Por acaso não consegui Ele me pegou mesmo Vou colocar a vida Atenção Importante Vejam sempre a vida de vocês Ele gosta de desviar né Conjento Ai Foge E cadê Minha escopeta Isso Ai Devei né Ok Ele vai lá pra cima De novo Fazer o blá 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 dele E ele vai pular Então vocês vão correndo Pro lado Pra vocês desviar Cair aqui E ele vai tentar me pegar Então XXXG Até você chega Ou o R1 O R1 Que é o que eu prefiro Pra usar a facinha Calma Toma mais uma batida Toma e toma Toma aí mais uma E eu vou jogar ali E ele me pegou Como assim meu Beleza Escopetada Ele conseguiu fugir Até que eu vou me perceber Que eu não tenho mais Sai Desvia Não consegui desviar Eu tô quase morrendo Mas vale por cura Toma aqui mais uma facada Vamos por cura Pode ser já isso aqui Que vai encher bastante E vou pôr aqui a granada Nesse momento eu tô sem munição Toma Nojento Beleza Vou puxar aqui mais uma granada Aconselho a vocês a fazer isso Toma mais um Nojento E por último Se eu tivesse munição Também legal aqui Ele levava tiro Podia usar ali a metralhadora Mas Poxa Na hora que eu jogar nele Cara Mesma coisa Foi lá pra cima Fazer o blá 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 E agora Vocês fogem Eu não vou mostrar ele morrendo aqui A animação Criçando e tal Galera Porque Vocês vão ganhar um item especial E eu não quero dar spoiler Beleza Então assim galera Eu vou ficar por aqui Quero agradecer a vocês Por terem assistido Quero pedir os likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa E fui